Mas de volta eu perdi meu tempo. Rapaz! Bom dia, Moné! Gente, bom dia! Bom dia, de novo. Se eu perdi o primeiro vídeo. Olha só. Caminhar, pessoal. Caminhar. Porque eu tô gordinha. Né? Tô gordinha. Aí tem que caminhar. Caminhar nessa paisagem aqui. Bom dia, meu povo lindo do meu canal. Gente, vocês já se inscreveram? Se não se inscreveu, se inscreve. Tá? Ajuda a Baianinha, Nath, gente. Por favor. Né? Ó a Geone ali, ó. Bom dia, Geone. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Geone. Vem caminhar, Geone. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem. Graças a Deus. Ai, tem que caminhar pra perder a banha da barriga. Se não... Ai, gente, eu sou assim. Eu sou alegre com todo mundo. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Ó. Eu não consigo caminhar e conversando. Tá? Deixa eu falar pra vocês. Meus beijos pra todo mundo aí que tá deixando aí o seu ok. Tá? Meu likezinho aí. Tô gostando de ver. Ó o cacau, ó, gente. Beiradinha do cacau. Ai. Ó onde eu... A plata limpou tudo aqui. Isso aqui tudo era bato. Agora ele limpou tudo. Tá vendo? Que beleza, né? E os cacauzinhos aqui, ó. Tá vendo? Sim, meu povo lindo. Meu Brasil. Meus amores, minhas amoras. Um beijo pra vocês no coleção. Deixa o like de vocês. Pra eu ficar mais alegre, gente. Vamos bater esse mil aí, gente. Vamos bater. Ai. Não é brinquedo, não, gente? Eu vou comer agora bem mate, viu? Vou comer bem mate. Não vou ficar comendo mais aqueles macarrões, não. Que essas dobrinhas já tinham sumido. E já voltou. Ó. Aqui é a entrada pra um bar. Pra um bar. Ó. Olha essa paisagem da nossa igreja, ó. Tá linda? Tem. Feita ontem a festa foi aqui. Que eu postei aí pra vocês. Tá? E é assim. O que tem que ser? Só não vai descer essa ladeira. Essa ladeira aqui não vai descer, não. Muito bem. E ninguém merece. Eu desci lá. Só vou até a legenda da igreja. E volto. Né? Porque. Bom dia, meu Deus. Bom dia. Vamos que vamos lá. Vamos que vamos. Ô, Glória. Obrigada, Senhor. Por mais um dia. Por mais esse povo lindo do meu canal. Que tá aí se inscrevendo. Dando seu like. Bom dia. Gente, ó. Tá já vindo além. Vindo o solo saindo, ó. O solo por trás daquela serra. Perfeito. Ai, gente. Vocês agora vão pra tudo que tá aqui. Do que eu for, viu? Tô nem aí. Vai ter que ir. Ai. Meu sogro, essa noite. Não passou muito bem. Mas tá bom. Dormi a noite toda. Graças a Deus. Não foi a noite toda, não. Foi o início da noite. Porque ele vinha pra festa da igreja. E aí, né? Vocês sabem como é. O idoso fica ansioso. Aí a oreta soltou. Aí começou a fazer xixi. Mas hoje eu vou gravar com ele, meio-dia. Viu? Meio-dia vai ser com ele. E aí vai ser assim. Meu dia na roça com vocês. Fazendo essa bela de uma caminhada. Né? Ai. Quem não é visto, não é lembrado. Gente. Continue se inscrevendo no meu canal, tá? Continue dando seu like. Continue me ajudando aí. Nos ajudando. Né? Eu e maridão. Vai bater logo esse mil aí pra gente fazer nossas lives ao vivo. Pra gente brincar, rir. Né? Mandar beijo ao vivo. Tá bom? Beijo no coração de vocês. E até a próxima caminhada. Até meio-dia. Né? Quando eu postar meu vídeo no meio-dia. Aí vocês... Vocês vão estar comigo. Tá bom? Olha o cacauzinho aí, né? Olha o cacau aí. Vamos! Aí, ó. Tomando um cafezinho. Copinho na mão. Bom dia, meu bebê. Bora, Geone. Olha, Geone. Eu sou a Geone. Estamos perto. Estamos perto. Bora. Tem que ser, amiga. Olha aí, ó. A gente saiu daqui, ó. Aí. Bom dia, querida. Vamos que vamos. Beijo, gente. Continue se inscrevendo, dando seu like. Meu Instagram, Nath Oficial. Tá? Vai lá no meu Instagram. Me segue pra mais papo comigo. Beijo. Beijo no coração de vocês.